Há mais de 30 anos, a Escala Editora produz o subsídio Campanha da Fraternidade em Família, refletindo o tema anual. Este subsídio é sempre uma resposta ao convite feito à Igreja do Brasil através da campanha de cada ano. Para nos contar, então, sobre este subsídio, está chegando aqui... Aliás, ele já está aqui esperando há bastante tempo. O missionário redentorista, o irmão Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado. Que bom ter o senhor por aqui, viu? Prazer é meu. Pode se sentar aqui pra gente conversar. Irmão, falar de Campanha da Fraternidade é falar de missão, é falar de muito trabalho, trabalho essencial pra sociedade, não é mesmo? Isso mesmo. É um trabalho essencial pra sociedade porque é essencial, antes de tudo, para a nossa fé cristã. Porque a Campanha da Fraternidade, ela nasceu como uma resposta, uma resposta de fé nossa, dos cristãos presentes na Igreja do Brasil, para que, ao olharmos para a nossa realidade, para a nossa sociedade, para os desafios que estão aí presentes, pudéssemos dar uma resposta, uma ação de cristã, um gesto de fé para ajudar a melhorar a situação dos nossos irmãos e irmãs. Irmão, mas antes da gente falar do subsídio, quero que o senhor conte um pouquinho da sua história, né? O senhor é missionário redentorista, nós já falamos isso, o pessoal já conhece o senhor aqui, já veio algumas vezes, inclusive, quando era o outro programa. Como que era o nome do outro programa, gente? Almanac Católico. Isso mesmo. Quando era o Almanac Católico lá em Goiânia, o senhor já esteve com a gente em outros programas. E a missão do senhor hoje é na escala editora. Isso mesmo. Mas o senhor também faz parte do governo provincial da província de Brasília. Sim, sim, isso mesmo. Fala um pouquinho para a gente, como que acontece toda essa missão, como que o senhor está vendo essa missão para este ano de 2024? Pois bem, então, sou missionário redentorista, como bem você lembrou, e nossa congregação é formada por padres e irmãos. Então, nós, missionários redentoristas, estamos aí presentes na Igreja do Brasil, servindo, anunciando o Evangelho e formando comunidades por todo o país, nas nossas frentes de missão. A congregação passa por esse processo de reconfiguração das suas unidades, né? Sim. Então, no Brasil, éramos nove unidades e agora seremos somente três. Isso para unir as forças para que a nossa missão evangelizadora seja mais eficaz. Então, nós formamos aí a província de Brasília. E, recentemente, em setembro do ano passado, elegemos o novo governo, e eu tive a honra de fazer parte deste governo, né? Sim, sou muito agradecido à confiança dos meus confrades, né? A confiança que os confrades tiveram em mim para que pudesse estar à frente desse trabalho. Então, nós estamos aí iniciando a vida da província e as expectativas para esse ano de 2004 são as, vamos dizer assim, as melhores, porque as nossas comunidades vão passar por um processo de renovação, né? Então, teremos algumas transferências e tudo. Vai demorar um pouquinho, a gente espera fazer isso lá pela Páscoa, porque agora, antes, estamos aí visitando as comunidades, ouvindo os confrades, ouvindo também o povo de Deus, né? que está presente aí nas nossas frentes missionárias, para que a gente possa fazer alguns encaminhamentos e que a nossa missão redentorista possa seguir adiante com fidelidade ao nosso carisma. Irmão, hoje o senhor reside em Goiânia. Isso mesmo. Mas aí, com essa mudança, o senhor vai ter que ir para Brasília? Ou ainda não sabe? Ainda não, porque a nossa sede, oficialmente, no decreto de criação da província, é lá na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília. Mas lá só tem a comunidade redentorista daqueles confrades que trabalham lá na paróquia, né? Entendi. Então, nós vamos ter que organizar um pouco a casa para depois fazermos essa transferência dos membros do governo. Mas, por enquanto, ainda estou em Goiânia, porque, além desse trabalho, ainda dou aula de filosofia e trabalho na escala editora. Isso. Escala editora que é responsável, então, por esse subsídio. Justamente. Qual que é a importância desse subsídio aí para aqueles que cultivam a fé cristã e que estão sempre envolvidos aí para anunciar e viver a campanha da fraternidade? Bem, desde quando a igreja no Brasil iniciou a campanha da fraternidade, há já mais de 60 anos, nós, redentoristas, para servir a igreja no Brasil, pensamos um subsídio que pudesse trazer um texto, um roteiro de encontro, de reflexão, oração e ação, para que a campanha da fraternidade realmente pudesse acontecer nas comunidades, nas paróquias e, sobretudo, nas famílias. Por isso que esse subsídio se chama CF em Família, Campanha da Fraternidade em Família, para que as famílias possam fazer os encontros. Então, a importância é que é uma forma de popularizar a reflexão da campanha da fraternidade. É claro que a igreja no Brasil, a equipe que pensa a campanha da fraternidade, faz todo o texto básico, é um texto de estudo, é muito profundo. Mas nem sempre as pessoas na nossa comunidade vão ter tempo de sentar e ler todo aquele texto. Então, baseado no texto base, elaborado pela Conferência Nacional dos Bistos do Brasil, nós, missionários e redentoristas, preparamos esse livreto. Mostra para o pessoal que está em casa, irmão. É um... Lembra essa câmera aqui, o pessoal vai mostrar. Veja só, então é um roteiro com cinco encontros, além de cinco encontros, traz também a Via Sacra e o Terço Doloroso. Então, tudo num único subsídio. Veja, tem cinco encontros para realizar ao longo da quaresma, né? Então, é um roteiro de oração, de reflexão e ação, porque sempre traz a proposta do gesto concreto, né? Já ensina a Carta de São Tiago que a fé sem obras é morta, né? Irmão, e o subsídio, com certeza, além de informar sobre a campanha da fraternidade, né? Ele é uma ajuda essencial para que a experiência de Deus também aconteça, para que a pessoa veja, olhe para a sua vida, para as suas atitudes, perceber, eu posso fazer diferença nessa situação. Justamente. E o tema deste ano, que vai trazer, vai refletir sobre fraternidade e amizade social, né? Baseado, nós sabemos, que é no documento do Papa Francisco, a carta encíclica Fratelli Tutti. Então, vai refletir sobre essa temática e de forma a atingir cada cristão individualmente, né? Então, para ser realizado nas famílias, mas que para ajudar nós, cristãos, a refletirmos como podemos ser mais humanos, né? Mais fraternos, irmãos e irmãs uns dos outros. Como diz aí a citação do Evangelho de Mateus, 23, 8, que é o lema da campanha da fraternidade deste ano, né? Vós sois todos irmãos e irmãs, né? Para que a gente possa fortalecer a nossa fraternidade cristã, então a gente faz essa campanha, né? É como que um mutirão de evangelização, e vamos estar no tema da quaresma, né? Quaresma é justamente para isso, para rezar, para a gente se converter. Então, é essa proposta que nós trazemos. E já está pronto. Já está pronto, já está sendo distribuído aí para várias paróquias, para chegar em diversas comunidades, para que a partir da quarta-feira de cinza, as comunidades já possam rezar e refletir sobre a campanha. E aí, esse subsídio que é feito lá na escala, os missionários redetores realistas, tem uma equipe que faz ou tem um missionário que é designado? Você vai fazer o subsídio da campanha? É, é. Explica como que acontece. Bem, existe a equipe editorial. Nós dizemos que compomos uma equipe editorial que tem aqueles que, confrades, né? Alguns missionários redetores que formam o conselho, que aprovam os textos, porque tudo deve ser, vamos dizer, bem conferido, bem analisado e corrigido, para que realmente possa ter uma força de evangelização na vida das pessoas. Nada acontece em uma pessoa, né? Não, não. Até porque tudo é feito em comunidade. Justo. Tudo é feito em comunidade. E no caso da campanha da fraternidade, é baseado no texto base, preparado pela CNBB, mas que nós pedimos, assim, um confrade em particular para organizar os encontros, e depois, aí, a equipe editorial faz toda a edição do texto. Então, assim, geralmente, a gente pede um confrade para ele estar na frente. E, neste caso, deste ano, é o padre Anísio Tavares. Anísio, ele é de onde? Ele é natural de São Paulo, mas, atualmente, ele reside em Belo Horizonte. E ele está com uma missão muito bonita, porque ele é professor de teologia moral e tudo, mas, internamente, na congregação, ele está servindo como formador dos futuros missionários edentoristas. Olha que lindo. Então, está lá no seminário, acompanhando os jovens que desejam se tornar missionários edentoristas. Lá em Belo Horizonte. Até mando um abraço para ele, né? O padre Anísio Tavares, sempre muito querido, nosso confrade. Deus abençoe. Então, para quem deseja ter lá na comunidade o subsídio que ainda não tem, na família, pode adquirir, entrando em contato com a Scala. Sim, e é muito fácil. Inclusive, aqui no livrinho, a gente traz um número aqui, que é o nosso WhatsApp. Quem acessar por esse número aqui, já fala diretamente com a nossa equipe de atendência, que é pelo 0800 703 8353. aí na tela, para o pessoal já tirar foto e já deixar registrado. Justamente. E é por WhatsApp. Então, é aquela conversa de WhatsApp que nós... Bem prática, né? Bem prática. E nós temos aí entre amigos e familiares. Você também pode fazer conosco lá na Scala Editora. E adquirir os seus livrinhos. Talvez alguém vai falar assim, ah, mas eu queria que toda a minha comunidade adquirisse o livrinho para a gente fazer assim, ah, em toda a paróquia. Então, sabe qual é a minha dica? Diz, irmão. Vai lá, conversa com o paroco e sugere. Olha, padre, a CF em família, preparada pelos missionários edentoristas, é muito interessante. Porque num único subsídio, traz cinco encontros, cinco encontros para rezar durante a quaresma, também a Via Sacra e ainda a meditação do Terço Doloroso. Fora? Os cânticos. Os cânticos. E o gesto concreto. O gesto concreto. Que vai mobilizar a comunidade todinha. Então, vai ser como que um mutirão de evangelização em toda a paróquia. Então, essa é a minha sugestão. Vai lá e converse com o seu paroco. Peça para ele entrar em contato conosco. E eu tenho certeza que quando a gente tem uma iniciativa boa, que vai só acrescentar, o paroco não vai dizer não. Aí você só vai ficar por conta de organizar, ligar ou entrar em contato no WhatsApp da Escala Editora, 0800 703 8353. Isso mesmo. E aí vai dar tudo certo para você rezar e crescer como ser humano junto com toda a sua comunidade. Mas aí falando, irmão, O senhor sabe que o trabalho da Escala Editora é essencial para que as pessoas experimentem Deus através de livros, através dos subsídios. Tem do Natal, tem o Natal em Família, tem a campanha. Qual que é o sentimento que fica no coração do senhor? Estando à frente desse trabalho, nós sabemos que é uma equipe, claro, mas o senhor está à frente, de perceber. Hoje eu estou aqui realizando essa missão e através de cada trabalho que nós fazemos, um coração é alcançado, uma comunidade é motivada. Bom, o sentimento que fica é de gratidão a Deus, porque por meio desse trabalho a gente pode evangelizar. O missionário redentorista existe na igreja para poder evangelizar. Essa é a nossa missão, é o nosso carisma. É anunciar a palavra de Deus das diversas formas. E, além desse sentimento, dá aquela alegria, assim, de perceber que nós estamos sendo fiéis ao carisma missionário de Santo Afonso Maria de Legópolis. Santo Afonso, que era um missionário, que ia às comunidades, pregava as santas missões populares, quando ele retornava, lá para a comunidade redentorista, para o convento, ele tinha a ideia, ah, devo escrever algo para que, mesmo não estando presente naquela comunidade, o povo de Deus possa usar, né, os livros, os subsídios, as novenas, e assim possa perseverar na vida de fé. Então, me dá uma alegria muito grande saber que, por meio desses subsídios, livros, publicações que fazemos na escala editora, nós podemos alcançar muitas pessoas, muitas famílias, levando a palavra de Deus e ajudando essas comunidades a perseverar na fé. Vou te contar uma, assim, uma história de uma publicação nossa lá na escala editora. Que a gente gosta de história bonita. Pois é. Nós temos um subsídio, pena que eu não trouxe aqui para apresentar, mas talvez fique... Da próxima. É, ficou já uma dica para voltar aqui de novo, né. É um subsídio chamado Na Casa do Pai. Ele foi todo preparado para acompanhar as famílias cristãs num momento de luto, de dor, quando a gente perde um ente querido. Que é um momento difícil demais. Muito difícil, porque é um momento que, diante da dor, do coração que está ali sofrendo, nós só podemos confiar na palavra de Deus e nos consolar mutualmente nas palavras da fé, né. Na esperança da ressurreição. Então, nós preparamos esse subsídio, que é na Casa do Pai, que é muito interessante. E sabe que ele sempre sai o ano todo. sempre tenha uma comunidade, algum grupo da Pastoral da Esperança solicitando esse subsídio para rezar, para rezar, para consolar as famílias cristãs. Então, como eu dizia, muita gratidão a Deus, mas também muita alegria de saber que, por meio da escrita, da publicação, da edição de livros, a gente ajuda a evangelizar. E com certeza estão ajudando muito. Prova disso, é o que o subsídio na Casa do Pai, todo ano tem gente lá atrás, com certeza. E o Natal em Família, a mesma coisa, CF em Família, a mesma coisa. Então, nós vamos crescendo juntos na fé com pessoas que vão dizendo o seu sim, congregações que vão dizendo o seu sim, como a Congregação dos Missionários Redentoristas, Congregação do Santíssimo Redentor, dizendo sim, e aí Deus vai fazendo a obra acontecer. Agora, não pode faltar uma pergunta. Já que é a primeira vez que o senhor vem aqui, o que o senhor achou do cenário? Está muito bonito. Ficou bonito, né? Muito bonito. Mas, além da beleza, eu creio que a localização... Especial. É especial. Presente de Deus para nós. Justo. Porque esse novo estúdio aqui, tudo está presente no santuário. No santuário. No santuário basílica do Divino Pai Eterno. Então, a TV Pai Eterno, que nasceu para servir aos filhos e filhas muito amados do Divino Pai Eterno, está presente aqui no santuário, como uma força de evangelização, de acolhimento aos queridos romeiros que vêm aqui agradecer, suplicar ao Pai Eterno. Quantas histórias nós temos conhecido, viu? Quantos testemunhos bonitos. Então, além da beleza do cenário aqui, eu destaco a localização, porque agora vocês estão aqui na Basílica do Divino Pai Eterno. E isso é fantástico. Isso mesmo. E o senhor precisa vir mais vezes, hein, irmão? Eu sei que agora ficou mais longe, lá era mais perto, mas aqui o senhor tem um tempinho, depois o senhor vem falar então de subsídio na Casa do Pai. A gente vai organizar. Voltarei com muito prazer. Então tá. Muito obrigada, viu? Mais uma vez pela disposição. Uma ótima missão para esse ano de 2024. E a gente está aqui para caminhar junto nessa evangelização. Com certeza. Porque a província de Brasília precisar, a gente está de portas abertas. Bom saber. Vai com Deus, viu? Amém. Até mais.